A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira o texto-base da chamada mini-reforma eleitoral, parte de um pacote que visa afrouxar a legislação e beneficiar partidos e políticos. A proposta geral avançou por 367 votos a favor e 86 contra, mas destaques que ainda podem alterar pontos do texto serão avaliados nesta quinta-feira, quando haverá votação de um projeto complementar que faz parte da mini-reforma. Bem, as propostas aprovadas ontem flexibilizam as leis de cota para negros e mulheres, enfraquecem as leis da ficha limpa e da improbidade e enxugam o tempo de inelegibilidade de candidatos, além de reduzir a transparência do processo eleitoral, entre outros diversos pontos. Para que as mudanças passem a valer já nas eleições municipais do ano que vem, é preciso que, após passar pelo Senado, sejam promulgadas ou sancionadas até 5 de outubro deste ano. A mini-reforma define que é necessária a comprovação de culpa para a aplicação da lei de improbidade administrativa. A proposta atinge diretamente a última reforma da lei da ficha limpa de 2021. Outro ponto que a reforma estabelece é em relação às multas. O texto estabelece que no segundo semestre dos anos eleitorais não serão aplicadas quaisquer sanções que impliquem suspensão de repasse dos fundos eleitorais ou partidários aos partidos políticos. O projeto também ganhou um artigo que estabelece a obrigatoriedade do passe livre do transporte público no dia das eleições. Atualmente, prefeitos e governadores podem adotar a medida opcionalmente. Bem, para a mini-reforma eleitoral ser aprovada em definitivo depois da Câmara, ela ainda terá que passar pelo Senado antes de ser submetida à sanção do presidente Lula. Lembrando que na votação de ontem na Câmara dos Deputados, somente o PSOL e o Partido Novo orientaram suas bancadas a votar contra isso.